Música Em comemoração ao mês do jornalista e mil edições do programa na Record News, os jornalistas Heródo do Barbeiro e Nirlando Beirão foram festejar com os alunos. É um projeto que nós temos na Record News, né, dessa interação com o público em geral, não só com as faculdades de jornalismo, de comunicação, que a gente tem desenvolvido. E a gente aproveitou essa oportunidade para trazê-lo, né, e fazer esse trabalho em outras faculdades também, porque eu acho que é uma aproximação interessante, a gente acaba conhecendo um pouco das universidades, né, e essa troca de ideias é fundamental. Olha, é uma reafirmação da importância que tem a escola para o jornalismo de uma maneira geral, eu digo para o desenvolvimento do país de uma maneira geral, mas especialmente para o jornalismo. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente comemorar mil edições do jornal da Record News é conversar com estudantes. Então, nós estamos fazendo um tour e agora nós estamos aqui, aliás, queremos agradecer a gentileza do convite a 1 de 9. O Heródo, como um bom historiador, ele deu uma aula de história do jornalismo para a gente também. Ele falou dos principais pontos da profissão, ele falou da questão da ética, ele falou do compromisso com a credibilidade. Então, eu acredito que para os alunos todos, do primeiro ao oitavo semestre, foi uma aula de jornalismo. Os alunos do oitavo semestre subiram ao palco para fazer uma pergunta aos palestrantes sobre o assunto que estava sendo discutido. Eu sempre gosto do contato com o universitário, porque às vezes você fica veterano na profissão, você vai ficando um pouco amargo, um pouco desiludido, um pouco sem esperança. E os contatos sempre trazem um pouco de energia, muita energia para a gente. É bom, as perguntas foram ótimas e é surpreendente essa participação, esse entusiasmo do pessoal. Isso é uma maneira de a gente continuar vivo na profissão, numa profissão que nem sempre é tão generosa quanto a gente gostaria que fosse. Acho que a principal lição que ele trouxe hoje foi a questão da multiplataforma, que hoje nós não trabalhamos apenas para uma mídia, a gente trabalha por um conjunto de mídias que estão se interagindo numa multiplataforma. Então, para quem está saindo agora do mercado, para o mercado, a grande lição é essa. Como é que eu posso ir para a campo fazer uma reportagem com um microfone, com o meu bloquinho, com a câmera fotográfica, para poder juntar todas as informações e fazer um conteúdo multimídia. O jornalismo é credibilidade, né? Aquilo que a gente sempre briga, a gente discute em sala de aula, a gente aprende na academia, que é a questão de checar os fatos, a veracidade, não simplesmente compartilhar aquilo que se coloca na mídia sem ter nenhum tipo de informação mais detalhada. Foi uma baita aula magna, né? E a credibilidade é a palavra-chave de tudo isso. Como se faz jornalismo de verdade, a experiência do Heródoto é basta, ele disse sobre vários assuntos, né? Eu impresso, eu fiquei muito contente com o que eu ouvi. Dentro da universidade, Heródoto relembrou os seus momentos como aluno. Quando eu entrei pela primeira escola que eu fiz, fiz o curso de História na USP, nós demos uma grande aula-trote no pessoal, né? Então, isso nunca mais esqueci a maneira pela qual nós demos uma aula-trote. Então, a aula-trote que é uma forma, logicamente, de aproximação, uma brincadeira, mas foi um negócio que nunca mais esqueci. Não sei uma coisa tão bem feita, o pessoal ficou apavorado, saiu de lá e disse, a gente vai trancar matrícula dessa matéria porque o professor é maluco. Não era, não era uma aula-trote. Tive vários professores, vários, vários deles. Um deles, por exemplo, chamava Florestan Fernandes, que certamente você conhece. O outro virou presidente da República. Foi o Fernando Henrique. Durante a palestra, Heródoto comentou sobre a importância do jornalismo na vida do telespectador. Nós simplesmente deixamos de ser consumidor de notícias. Porque nós somos, ao mesmo tempo, consumidor de notícias e, ao mesmo tempo, nós somos gerador de notícias. Ou seja, se acontecer alguma coisa aí fora, certamente a gente pega o nosso celular e a gente clica aquilo, a gente grava aquilo, a gente escreve aquilo e a gente imediatamente começa a compartilhar. O jornalismo é apurar corretamente as coisas e transformar informação em notícias que nem todo mundo entende como isso aconteceu. O jornalista premiado e autor da biografia do curso de jornalismo foi muito aplaudido e comentado por todos que estavam presentes. Eu também tenho aprendido bastante com essas, né, o coach já esteve junto com o Heródoto e eu mesmo também já estive em outras faculdades palestrando. Isso vai ser muito legal e isso acho que é muito importante para a faculdade. Para ela ter essa interação até como conhecimento e para descobrir algumas coisas da profissão que muitas vezes na faculdade a gente não consegue descobrir, né. E a gente até aprender algumas coisas, como é, eu acho que o destaque hoje é essa coisa da imparcialidade. Acho que é importante vocês entenderem isso, as dificuldades que a gente, vocês vão encontrar nas redações, né. A profissão não é mil maravilhas, né, a gente não vive no país das maravilhas, na nossa profissão. É uma profissão muito difícil, mas ela é muito tentadora e muito amada. Porque a experiência vasta dele, ele abre vários leques e campos, né. Ele disse de várias plataformas a importância de você estar sempre se atualizando. Eu acho que isso vai ser a base para o meu futuro profissional. O que aconteceu aqui hoje, para mim, foi uma injeção total de ânimo, né, de ouvir de uma pessoa desse porte, dessa capacidade, não só ele, o Nilando também, a respeito do que é ser jornalista, para mim foi sensacional. O que aconteceu aqui hoje, para mim, foi uma injeção total de ânimo, né.